Estou preparando o podcast. Preparação total aqui. Eu estou pronto. Eu também. Estou quase pronto, preciso pôr o microfone aqui. Estamos ao vivo já? Está ao vivo aqui já? Nossa! Turma, estamos preparados para o nosso swing party! Está pronta, Mônica? Vamos que vamos. Amálio, preparado aí? Só que você está com o álcool de competição. Mas o meu negócio é sempre a sério. E essa voz é sempre tão sexy assim? Pode falar, Mônica. Pode soltar a minha voz normal. AM ou FM? Vou mexer aqui. Pega a tua voz FM aí. Galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast aqui do swing party. A gente fazendo aqui um backstage. Pode tirar o óculos, senão vai... Tirar aqui. Então, antes da gente iniciar aqui e dar os agradecimentos, vinheta do patrocinador. Manda lá! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Turma, sejam bem-vindos aqui ao nosso Swim Party. Hoje eu tenho dois grandes convidados e vai ser demais esse nosso episódio aqui. Queria fazer um agradecimento à Poker Sports, nosso patrocinador, e convidar aqui para dar a sua palavra de introdução e a sua voz nesse nosso podcast. Mônica, seja bem-vinda. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui com você, Gustavo, Renato, toda a equipe aqui. Que legal. Sempre divertido estar com vocês. Muito bom. Já vamos se apresentar e falar de onde vem, o que faz. Até para a gente se apresentar de uma forma mais organizada. Renato Ramalho, meu sócio, seja bem-vindo aí. Prazer, Gustavo, mais um capítulo aqui do Swim Party, fazendo história e tentando ajudar essa turma envolvida com água. Esse Swim Party aqui é para professores, para gestores, para coordenadores. Lógico que Swim Party, Mônica, a gente tem um foco em água aqui, não tem jeito, né? Tem que ter, né? O DNA da galera, assim, é dentro da piscina e você tem o DNA de piscina também, né? Também. A gente tem 13 piscinas, né? Então, fala um pouquinho de você, Mônica. Você é diretora da Companhia Atlética? Conta um pouquinho da tua história só para a turma saber quem você é. Diretora técnica e sócia proprietária da Companhia Atlética. Atualmente, estou diretora da Cade Brasil, Associação Brasileira de Academias. E hoje também sou membro do board da IRSA, o conselho diretivo da maior associação de academias do mundo. É cargo sério, hein? Diretora, 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 board. É, a gente vai fazendo aniversário e isso vai acontecendo, né? As pessoas acham que a gente pode ajudar em alguma coisa e vem os convites. E é uma honra grande, né? Poder participar nesses grupos, são muito legais. E qual a tua história com a água, então? A minha história com a água é muito mais relacionada com a hidroginástica. Eu acabei, desde cedo, me especializando... Eu vim da ginástica, vim da dança, na verdade. E a hidroginástica estava começando no mundo. Eu conheci uma primeira aula de hidro em 1989, olha isso. Nossa! Lá na Idia, um monte de senhorinhas na piscina, várias senhorinhas com aquele cabelinho de bob, assim, cabelinho bem branquinho. Falei, olha só, elas estão fazendo aeróbica na piscina. O que é isso? Com aquela touca de borracha? Não, sem touca. Era o cabelinho de bob, assim, nem usava muito a touca. Era uma aeróbica molhada. Não molhava, mas molhava o cabelo? Não molhava o cabelo, não. Era uma aeróbica molhada. Era uma coisa, assim, bem diferente do que depois virou a hidroginástica. E eu tinha já uma academia na época, em São Paulo, não era companhia atlética, chamava Fitness Gym. E quando eu cheguei de viagem, eu falei, vou botar essa aeróbica molhada aqui no horário de pico. Tirei o melhor horário da natação às sete horas da noite e botei a tal da aeróbica molhada. A ginástica hidráulica. E botava todo mundo lá, né? Piscina bombando e vambora. Vambora. E com o Bob. Do jeito que quisesse. Aí na academia já era com touca. A população masculina nunca foi muito da hidro, né? E aí o diretor da faculdade de Guarulhos descobriu que eu estava dando aula disso, ninguém dava aula disso, me convidou para ir dar aula na faculdade. E aí começou, né? Ninguém dá aula em curso, congresso, palestra, convites internacionais. Você nos eventos aí, nos ENAFs da vida e tudo mais, na borda da piscina. Tio William, né? Tio William também. Sempre o Tio William chegava ali para dar uma movimentada e fazer alguma coisa, né? Tocando o Bob Esponja, fazendo alguma coisa assim para poder agitar, né? E isso, paralelamente, depois de uns anos já na companhia, a companhia atlética passou por um período de expansão onde a gente inaugurou uma unidade todos os anos, durante 14 anos. Então, foi muito processo seletivo, muita demanda de recursos humanos. E aí você saiu um pouco dessa borda de piscina, né? Você foi mais para a parte de gestão ali. É, aí, assim, chegou uma hora que não dava mais para conciliar, porque trabalhava durante a semana, trabalhava final de semana também, uma loucura, né? Então, acabei deixando de dar as aulas de hidroginástica e me dedicando só à área de gestão, muito focada em recursos humanos. E, na companhia atlética, o meu core, a minha principal função é desenvolvimento e capacitação de profissionais, implantação de novos programas. Muito pouca rotina. Eu tenho que sempre ver o que está acontecendo lá fora. Essa é a rotina, né? Às vezes, a gente, a turma fala, pô, minha rotina é não ter rotina. Então, se a sua rotina não é ter rotina, não ter rotina é a rotina. Virou a rotina. Sabe que eu nunca pensei nisso. Nunca? Não, cara, minha vida é muito louca. Aí, se a vida é muito louca das pessoas, né? E aí, uma vez, eu escutei assim, pô, minha vida é muito louca. Toda segunda-feira, um monte de coisa acontecendo. Tipo o quê? E elas se repetem durante a semana? Sim, se repetem sempre. Então, o que ela é diferente de uma semana para a outra? As mesmas coisas acontecem, as mesmas coisas se repetem. E aí? É aí que eu estou com saudade da rotina. Antes da pandemia era tão bom. Uma rotina mais organizada, né? Que a gente saiu mesmo da rotina. Vamos combinar essa pandemia. Foi o recorde da não rotina. E a gente vai falar de pandemia. Saudades do trânsito. Né? A gente vai falar disso, Maurício. Vamos falar do profissional de educação física, o profissional que está hoje no mercado, que vai ser bem legal. Mas já, já a gente entra nesse tema aqui. Queria que o Ramalho Renato falasse de onde você vem, que muitos conhecem você aqui, mas muitos não, né, pessoal? Nossa audiência é gigantesca nesse nosso podcast do Swim Party. Gigantesca a nossa audiência. E o que a água representa? Qual é a sua relação com a água? E por que você está aqui hoje? A água é a minha vida, né? Você foi convidado. E a água é a nossa vida, né? Eu gosto de me fazer referência com a Mônica. Toda vez que você tem um problema no setor, você tem que chamar a Mônica, né? Tem. Para ela resolver. Para ela te dar o argumento matador para você sempre conseguir virar o jogo dos nossos problemas aí de setores e tal. Então, obrigado. É uma honra estar do teu lado aqui. E sempre, quando a gente abriu os nossos negócios, né? Gustavo, juntos, depois eu já volto para a água, né? Mas quando a gente fez a metodologia, a companhia atlética foi a nossa referência, né? Aprendemos muito com a companhia atlética e muito com você, Mônica. Então, obrigada. Obrigada. Nossa, que honra. Muito legal. Não, referência, pô. Mas ia acontecer o seguinte... Mas aí entrega um pouco a idade também, né? Não, você sabe que eu decidi que... Sempre foi referência nesses últimos 30, 40 anos. Eu decidi que eu só faço 21s. Forever. 21. Então, não tem problema. Está resolvido. Forever. Não, olha aí, ó. Para sempre. Mas legal. Mas é o seguinte, eu com cinco anos me jogaram dentro da piscina, Gustavo. E eu não consegui sair até hoje. Então, eu fiquei assim, dois, três meses sem nadar na minha vida, que foi em momentos de férias e tal, e só. Então, eu faço da água, né? Fiz da água a minha rotina. Comecei ali, na verdade, sem opção, né? Porque na minha família tinha que ter... Estudar bem e tinha que ter um esporte. Quando começou a vir o arbítrio lá por 15, 16 anos, a gente começou a ter resultado e começou a gostar disso. Então, a água foi me forjando, eu fui tendo autoestima ali, alguns resultados. Depois, eu fui começando a viajar por conta da natação. Depois, eu fiz os meus negócios na natação. Fiz os meus resultados, tive minha formação escolar e, principalmente, os meus amigos. Aí, ó. E aí, cresceu dentro do esporte, né? A gente esteve juntos aqui. A gente fez uma gravação do podcast no Superação, viu, Mônica? Que eu tenho... São vários podcasts hoje. Uau! E a gente fez uma conversa, um bate-papo aqui, semana passada, falando que a gente nadou juntos, né? Não parece, né? Porque ele é bem mais velho do que eu. O Felipe também, meu só, está aqui do lado. São muito mais velhos do que eu. Mas, nas Olimpíadas de 92, a gente dividiu o mesmo quarto, né? O mesmo... Literalmente, o mesmo quarto. Domingo de um lado ou do outro, participando das histórias do Olímpico. Mas esse é um outro assunto. A gente não vai falar disso agora. Inclusive, na abertura do podcast, eu falei de Olimpíadas, falei dessa história toda. E eu queria dar uma guinada aqui. Gustavo, me permita antes da sua guinada? Permito, permito. O seguinte, o Gustavo estava em 92 com chance de ganhar medalha, né? O Brasil todo sabia, ele mais ou menos, ele desconfiava. Aí botaram o cara mais experiente. Lá vem. Claro. O cara mais veterano, experiente, para acalmar o calor. Então, foi isso que aconteceu. Ah, mais ou menos. E deu certo. Deu certo. Foi muito bom a sua estratégia. Deu errado. Deu prata, não deu ouro por causa disso. E o 200, que era uma medalha, que não aconteceu, né? Depois a gente conta essa história. Mas, legal. Cara, ainda tem pandemia, né? Ainda estamos na pandemia, né? E aí, tem a vacinação, está andando, aquela coisa toda. Nesses últimos dois anos, até a referência que o Renato fez para você, Mônica, em relação a toda a dedicação em relação ao borde da IRSA, a direção da Cade. O Renato também, na liderança, um dos líderes da Cade Brasil. O Felipe faz parte dessa instituição. E para a turma que está assistindo, para entender, né? Todo mundo que é ligado à educação física, ligado às academias, ligado a clubes, escolas, o nosso segmento, o nosso setor, deu uma organizada boa nesse último ano. E essa entrega que a gente fez em relação a políticas públicas, em relação a crescer o mercado, a proteger tudo aquilo que a gente vem fazendo, é também para garantir a empregabilidade das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, que a gente sabe que não está sendo fácil. Exatamente. Muitas academias fecharam, muitas academias fecharam. O papo está um pouco pesado, mas a gente já avança aqui com coisas mais alegres e falando um pouco da posição do novo profissional. Mas eu queria que vocês dessem uma pontuada em relação a isso, né? O cenário atual das academias, como é que a gente está vivenciando? Como é que vocês enxergam esse momento atual? E como é que a gente vai para o futuro com esse cenário que a gente tem? Como é que é para você isso, Moni? Olha, até um tema interessante que foi discutido lá no borde da Irsa, qual seria o melhor mote na atualidade para você não só trazer os clientes que pararam de vir de volta, mas também tirar o povo sedentário do sofá. Então, eles reuniram os 15 CMOs das maiores redes americanas para debater o tema e escolher qual seria o mote ideal, qual seria a linguagem, né? Que tipo de propaganda, de campanha que você poderia fazer que tivesse mais êxito. E eles chegaram à conclusão que tudo que for ligado à saúde mental é justamente onde a gente está sozinho. Porque se você falar, por exemplo, de emagrecer, você concorre com remédio, médico, tratamento estético, enfim. Mas quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, basta 10 minutos, você já mudou seu dia. Você já produziu serotonina, endorfina, você já mudou a questão aí, que está tantas pessoas hoje com síndrome do pânico, com depressão, enfim. E o tema escolhido foi reconecte-se, a reconexão. Então, você se reconectar com os seus sentimentos, com as emoções, com a alegria que se associa à atividade física. Então, por exemplo, reconecte-se com a sua inspiração. Pode ser uma foto de alguém na piscina fazendo natação. Então, você tem um duplo sentido, mas que remete a uma sensação muito boa também de saúde mental. Que legal esse ponto da reconexão, porque a hora que você se reconecta com o seu pensamento, você direciona a sua emoção. Ou seja, pensamento positivo gera uma emoção positiva. Com a sua alegria, com a sua motivação, com a sua disciplina, com você mesmo, com a sua força interior. Então, esse momento que a gente vive hoje, ele é mundialmente, é um momento de retomada das academias. Os países que já avançaram com a vacinação já estão, inclusive, se livrando da máscara, que é um grande impeditivo. A gente achava que era só a questão da vacina, mas... E de liberar, né? De liberar, pode usar. E você vai usar com máscara. Só que, assim, nos Estados Unidos, nos estados onde não é mais obrigatória a máscara, as academias estão bombando. E onde ainda é obrigatória a máscara, as academias estão voltando a crescer, mas muito devagar. Então, a gente achava que o divisor de água seria a vacinação, mas parece que o divisor de água de academia é o uso da máscara. Porque tem muita gente que não suporta treinar com a máscara. Que interessante, né? Talvez esteja aí o sucesso da natação, né? Que você tem que tirar a máscara para nadar. Exatamente. A natação está forte. E da alimentação também, né? Do restaurante. E na companhia, especificamente, né? Eu estou brincando, mas você tem que comer, você tira a máscara. Nadar, você tira a máscara. E na companhia que a gente tem também, a parte de terra, a parte de água, as piscinas estão lotando antes de todo o resto. Então, faz todo sentido. É isso aí. Mas e a sua visão, Ramalho? Porque na natação tem uma característica hoje, né? Os profissionais de educação física estão provavelmente vendo isso dentro das unidades. Um fluxo muito maior dos adultos, né? Que tem uma capacidade de se controlar muito maior do que das crianças. As crianças ficando dependentes aí do retorno à escola, da insegurança ou segurança dos pais. Então, tem todo um cenário que acaba envolvendo uma decisão familiar, né? Muito duro, né? Você colocar a tua segurança, assim, e ter o seu controle de você ir fazer as coisas é uma coisa. Agora, quando você coloca os teus filhos juntos, né? Vou levar. Aí você não sabe com quem está circulando. Aí fica um pouco mais difícil. É, eu acho que a palavra para mim é renascimento, né? Está tendo um renascimento. Eu acho que a população tem uma consciência muito maior hoje da importância do fôlego, da importância da saúde. Então, a natação tem essa relação com ganho, um litro de pulmão aí, treinando 90 dias, né? Que é o que dá, mais ou menos, né? Estamos de quatro a sete litros, dependendo do tamanho da sua caixa. Mas você tem, você está falando em fôlego, você está falando numa doença que pegava pelas questões respiratórias. Na natação, eu vejo isso também nas nossas unidades. Tem essa questão que você colocou das crianças, Gustavo, mas também, como demorou muitas escolas para voltar, os pais começaram a buscar a atividade de natação para tirar a criança de casa, tirar do apartamento. Então, essa questão que você falou dessa saúde mental, Mônica, é perfeito. Eles vêm buscar esse equilíbrio físico-mental, porque anda junto, né? Sim. Movimentou-se dez minutos, como você bem colocou, você ganha o dia. E a turma precisa ficar esperando, às vezes, o momento perfeito para fazer aquela uma flexão de braço, né, Gustavo? Para começar a fazer o resto. E o profissional de educação física, que acho que é o tema de hoje aqui, né? Ele é diretamente responsável por isso, né? É, esse... Pessoas estão malhando mais, só que de uma forma desorientada. Pedrando na rua, correndo e tal. É, e puxando o fio aqui do profissional de educação física, né? Eles vão ter que estar preparados para esse novo modelo, essa nova era, esse novo, sei lá, novo natural, né? Novo normal, dê o nome que você quiser para isso. Que tipo de profissional que vocês estão esperando aí, ou que vocês têm em mente, algum tipo de habilidade que vocês acham que é primordial para que a gente tenha hoje nos nossos profissionais, né? Porque a gente quer pessoas comprometidas, a gente quer pessoas criativas, a gente gostaria de pessoas que estão ali assumindo as suas responsabilidades com entrega. Eu até estava conversando outro dia com um cara, né? Que contrata, não sei qual empresa que ele trabalha, mas ele falou assim, ele entrevista muita gente, né? Aí ele falou assim, o próximo que eu entrevistar, se falar que não é comprometido e que não vai fazer tudo aquilo que eu preciso que ele faça, eu vou contratar, porque todo mundo fala que vai fazer tudo aquilo. Então assim, se é comprometido, sou. Dá alguns exemplos. Aí o cara, ah, vários exemplos de comprometimento e tal. E qual que é o defeito, né, Gustavo? É, não tem. Não, não, tem. O pessoal fala, um único defeito. Eu sou um pouco... Honesto. Mas você sabe, Gustavo, que o currículo... Qual que é o defeito? Ele é muito virginiano, vamos dizer assim, eu sou muito detalhista. Ah, tá. Então... Mas você sabe que o currículo é a perfeição do ser. Lá não vem escrito... É igual uma planilha de Excel quando você quer fazer um orçamento. É, exatamente. Lá não vem escrito que a pessoa, por exemplo, tem mau humor, entendeu? Que ela tem... Não vem escrito se ela tem maus hábitos, se ela é grosseira com alguém. Então, tudo que vem no currículo é aquilo que já tem de melhor. E nada sob pressão, né? Tem lá os estudos que falam, você contrata por competência e demite por comportamento. E aí, comportamento tem a ver com os valores que essa pessoa vive, né? Então, você pode ser um cara extremamente comprometido, mas se você não está afim... Hum, hoje eu não estou afim. Mas eu sou comprometido, mas hoje eu não estou afim. Mas tem os momentos, né? Como você falou hoje no começo, Gustavo, você falou que a qualidade das suas emoções é a qualidade da sua vida. Tem... O profissional, às vezes, é perfeito. Seis dias por semana. Mas tem um que ele está mais irritado. E naquele dia, às vezes, ele transborda... Assim como o cliente, às vezes, transborda a sua razão. Então, também vem isso junto, né? Nesse pacote todo complexo chamado ser humano. No currículo não diz ali, né? Sob pressão. Não. E sob pressão, como que você é? É, que é difícil, no ponto de vista do empregador, assim, identificar tudo aquilo que precisa ser identificado, né? Sim. Tem até... Acho que o Felipe estava falando uma vez disso, que tem documentos e tem pessoas e tem estudos que falam o seguinte, não olhe currículo e contrate aleatoriamente. Não tem isso que você falou? Aí eu... E veja o comportamento do dia a dia. Não precisa conversar com a pessoa, não precisa... É um pouco rigoroso demais ou até mente aberta demais ou fechada demais para tomar essa decisão. Mas o que eu queria fazer com vocês é o seguinte, tentar trazer aqui, que a gente tem muitos profissionais de educação física que estão assistindo, né? Que tipo de profissional vocês contratam? Ou vocês contratariam ou que vocês gostariam que tivesse algum tipo de competência ou dos comportamentos? Mônica. Não, falando sobre... Depois você dá aquela que você deu lá para mim aquele dia. Essa é depois de contratar. Ah, depois de contratar. Tá bom. Mas olha só... Você não esquece, não? Não, não esqueço. Eu lembro. Eu gosto, né? É que a gente vai ficando meio pragmático com alguns assuntos. Mas olha só, no caso da companhia, o que a gente considera mais importante? O que a gente busca em primeiro lugar? Pessoas que tenham um alinhamento natural com a missão da empresa. No caso da companhia atlética, nós somos uma academia premium, né? E até no nosso slogan lá, gente cuidando de gente. Então, nós buscamos identificar pessoas que gostam de pessoas, que gostam de gente, que saibam cuidar de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque já começa da mentalidade, né? Nós temos muitos profissionais no mercado que imaginam que são pagos para dar aula. E não queremos que ele apenas dê aula. Dar aula é a ferramenta que ele vai usar para cuidar de pessoas. Então, é um meio, né? Porque a pessoa que vai para lá, ela tem algum objetivo, que não é fazer aula. Ou ela quer emagrecer, ou ela quer um condicionamento físico, ou ela quer a saúde mental, ou ela quer conhecer pessoas, ela quer fazer amigos. Inclusive, a nossa missão é ajudar a ter um corpo saudável e a fazer amigos sempre. Isso é o core da companhia atlética. Então, através de algumas dinâmicas e entrevistas, a gente consegue mais ou menos identificar. Não necessariamente aquele que tem, mas a gente já vê de cara o que não tem. Então, é já um corte para a gente, quando a gente percebe que a pessoa ainda está num conceito antigo, achando que está sendo paga para ministrar aulas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ainda dentro disso, uma vez contratada, essa pessoa deve entender que ela também está lá para reter as pessoas, para atender as necessidades, para individualizar o treinamento. Porque a nossa empresa é assim, ela dá um atendimento mais individualizado. Diferente de uma low cost, por exemplo. Para nós é importante essa questão. E, no sentido de reter clientes, hoje, você usa muito, por exemplo, as redes sociais. Então, não basta que ele esteja lá, mas ele deve postar os seus conteúdos, as suas motivações, interagir com os clientes por outros meios. Algumas das nossas aulas, hoje, já são também live transmitidas para casa. Então, aquele professor que era pago para dar uma aula de step, ele tem que conversar com a pessoa que está lá em casa, através da telinha. E você trouxe uma questão do engajamento com as ferramentas atuais, que são fundamentais. Você tem que se adaptar ao momento e onde o cliente está. Exatamente. E a gente vê aí uma parcela desses profissionais que não se sentem à vontade, ou por não ter uma familiaridade com as ferramentas, ou por realmente, naquele passo lá atrás, achar que ela não está paga para isso. Que não, isso aí não é função minha, eu não tenho o que fazer. Então, hoje, você precisa identificar, então, quem é que está alinhado com a missão da sua empresa e quem está antenado com essas novas ferramentas que fazem parte, hoje, desse atendimento. Essa questão que você traz, eu fui pago para isso, isso é uma característica que a gente encontra em vários mercados. Acho que não é só dentro... Às vezes, a gente é proprietário de academias, nós três aqui, meu sócio, você na companhia, na metodologia. Às vezes, eu me sinto assim que o que eu faço no meu trabalho, eu não estou sendo pago por isso. Até eu me sinto assim. Será que eu mesmo preciso fazer isso? Aí eu lembro assim, espera aí, onde que isso está me levando? Para onde que isso vai? É algo que eu gosto de fazer, o que eu não gosto? Porque, às vezes, é muito isso. Você ser pago para fazer uma coisa, não tem nenhum trabalho hoje que é assim, dê uma aula, é aula, acabou. O empreendedorismo tem uma vertente tão gigantesca de coisas, em alguns momentos você vai fazer uma coisa que você gosta muito e, em outros momentos, coisas que você não gosta. E, diferentemente de você pensar que não importa, às vezes, importa sim, impacta de uma forma gigantesca no seu trabalho. E aí eu queria entrar numa questão, que o empreendedorismo tem muito isso, e acho que no profissional hoje de educação física ou em qualquer profissional de qualquer setor, tem uma questão muito forte na questão de adaptação do momento que a gente vive, de abrir um pouco, ter um pouco de visão mais sistêmica em relação a como que as coisas funcionam. E acho que muitas pessoas estão subindo nesse barco e estão indo em frente, e outras estão fazendo furo no casco. Mais ou menos isso. Porque a gente está falando de água aqui. Eu estava falando com o Ricardo Basaglio, outro dia, aqui no meu podcast, e ele falou assim, a água não afunda o navio. Então, para vocês que estão em casa aí, a água, nunca a água afunda o navio. O que fura o navio, que afunda o navio, é o buraco. É o buraco que você faz ou o que acontece. É o buraco que fura. E quem faz o furo nos nossos próprios navios somos nós. Sim, os maus navegadores. Os maus navegadores. O capitão que está ali olhando. E como é que a gente resolve isso? Falando de contratação, falando de responsabilidade. Eu aprendi agora, recentemente, fui numa pesquisa que a Propósito do Transsearch fez, que é uma empresa responsável por talent placement. Eles colocam em vários lugares, CEOs de várias empresas. Eles buscam isso. Headhunter, não é? Isso. Mas para todas as profissões. Hoje o pessoal está buscando o que vocês falaram. Adaptabilidade. Você pediu, não é? Adaptabilidade. Para ferramentas que aparecem em um segundo e desaparecem em dois. e resiliência. Para não desistir. E saber que ele nunca está pronto. Hoje é o espiral de se preparar para o... Não existe aquele... Acabei com os meus estudos, que nem tinha antigamente. Fiz faculdade, fiz pós, doutor e agora? Agora eu parei com os estudos. Não. Sabe cada vez mais. E não estou falando de estudo formal. Às vezes é estudo de um aplicativo, estudo de um processo novo. Então você está tendo aulas que estão aumentando de período, outros que estão diminuindo. Eu acho que estudar sempre. Mas resiliência e adaptabilidade, para mim, se vier com esses dois chips, a pessoa vai ser campeã em qualquer área, em qualquer setor. Às vezes a gente não consegue identificar isso nas histórias e na contratação. É muito... É meio complicado você ver isso. Mas depois que contrata, aí fica fácil de identificar. O comportamento, né? Aí você já vai para o comportamento. Eu queria saber, Mônica, no seu caso, estou querendo ajudar os profissionais que estão nos assistindo a evoluírem como pessoas e como profissionais dentro do trabalho. Onde nas empresas que eles atuam, nos clientes que eles servem, porque a gente está aqui para servir. A gente é formado para dar resultado. Nós somos pessoas de resultado. O ser humano veio para a terra para dar resultado. ou para ser um bom pai, uma boa mãe, ou para ser um bom trabalhador, ou para sobreviver, para dar resultado em relação a sobrevivência, dependendo da época do ano que você viveu, milhões de anos atrás ou hoje, a gente veio para dar algum tipo de resultado. E a gente está num momento que continua da mesma forma, sendo necessário o nosso resultado dentro das empresas. Então, eu queria que você ajudasse, assim, a dar uma luz em relação às pessoas que trabalham dentro da companhia, ou à forma como você olha os seus colaboradores, como é que você enxerga o resultado dessas pessoas e como é que você poderia dar uma dica para quem está nos escutando hoje em relação... Cara, faça isso aqui, porque isso aqui você vai ter mais resultado na sua vida, seja no trabalho que você tem hoje ou seja numa escalada profissional para a sua vida, que você pode hoje ser um professor, depois vai ser um coordenador, ser um personal, dar a sua própria aula, montar a sua própria academia, sei lá para onde você vai. Pode sair e trabalhar com vendas. Pode fazer... É infinito as possibilidades do ser humano. Como é que é a sua visão em relação à produção, o resultado dessas pessoas que estão nas nossas unidades e que dica que você daria para a turma... Assim, abre o olho aqui, tipo, uma dica mesmo de mãe. Nossa, dá para escrever um livro. Mas, enfim... Depois eu vou perguntar, assim, qual que... Depois a gente fala. Vou falar especificamente da carreira de educação física. Ela costuma ser uma carreira em formato de Y, como dizem. Então, você pode permanecer a vida inteira como professor ou, em dado momento, ou você vai para a área acadêmica ou você vai para a área de gestão. Então, é importante, logo no começo da sua carreira, você tentar identificar qual é o lado que mais te faz feliz e para poder caminhar nessa direção. Então, alguém que se imagina na área acadêmica, sem dúvida nenhuma, ir para um mestrado, um doutorado, aqueles que querem ir para a área de gestão, buscar outros cursos na área de administração, recursos humanos e afins, MBAs, e daí por diante. E aqueles que querem permanecer professores, existe ainda na nossa profissão a possibilidade de um crescimento horizontal. Ou seja, você começa dando aula de natação, mas depois de uns anos você já dá aula também de spinning, de personal, de hidroginástica, de outras coisas. Então, você pode ser uma pessoa polivalente e muito bem formada, podendo atuar de uma maneira até um pouco mais generalista. Mas isso tudo, a gente está falando de conhecimento. As competências são divididas em três áreas, conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é o mais fácil de você mudar. Hoje eu não sei, eu faço um curso, amanhã eu já sei. Habilidade é um pouquinho mais difícil. Quanto tempo leva uma pessoa para aprender a nadar? A gente cansa de ver em processo seletivo, por incrível que pareça, professores que não sabem nadar. Não, é coisa... Super comum. Cada aula de natação de condicionamento não sabe pegar cronômetro. Então, musicalidade, aprender a usar... Medir a pressão arterial. Uma pessoa, como é que um profissional de educação física não sabe fazer isso? Às vezes não sabe. Então, são habilidades que você leva um pouco mais de tempo, algumas são mais demoradas, mas você consegue também ajudar. A empresa, de maneira geral, ela consegue ajudar bastante o colaborador a desenvolver suas habilidades e melhorar o seu conhecimento. As atitudes, não. As atitudes vêm da infância. É uma questão da mamãe lá em casa. Valores, né? Valores da família. Valores da família. Então, essa parte é muito difícil. Então, quando eu falei lá no começo que a gente procura conhecer a pessoa, se ela está alinhada com a missão, isso tem muito a ver com as atitudes. e as pessoas que, de maneira geral, não vão para frente, que não conseguem evoluir, você pode olhar, não é por falta de conhecimento, normalmente é por atitudes que prejudicam demais. Então, essa questão toda de autodesenvolvimento, eu acho que falta um pouco de leitura nessa parte de desenvolvimento pessoal e até espiritual, uma certa espiritualidade em uma certa época da vida é muito importante. Para que a pessoa consiga realmente enxergar o todo, que todos somos um, então, conceitos que vão além do self para a coletividade. Isso é muito importante. E não é uma coisa linear que você vai crescendo, você vai, tropeça, cai, diminui, já estou piorando, melhorei de novo. Então, acho que essa questão dessa forja, vamos dizer, desse profissional, ele tem que saber que vai ter tropeços. Mas a atitude da busca de ter um dia um pouquinho melhor que o outro, vai fazer com que ele tenha no final da vida uma carreira que começou num ponto e terminou num outro ponto mais próximo, vamos dizer, aos propósitos dele. E o brasileiro, de maneira geral, hoje, ele tem uma ideia de que é a obrigação da empresa investir nele. Isso não é verdade, mundialmente não é verdade. Então, muitos ficam esperando que a empresa pague o curso disso, daquilo, aquilo outro. Muitas vezes até a empresa quer pagar e aí a pessoa não quer fazer, que é incrível. Mas, enfim, é um investimento. Às vezes, você ganha dinheiro através das aulas que você ministra e do seu trabalho, é justo que você também invista no seu trabalho. Então, você fala uma coisa que é muito louca, porque a atitude de espera, ou de espera, a forma como você conduz a sua vida em relação ao desenvolvimento do seu conhecimento das suas habilidades, ela é um entrave para tudo aquilo que você quer conquistar. Então, assim, uma alta sabotagem cuspida escarrada na nossa frente, desculpa o palavreado. É verdade. Porque você está falando o seguinte, eu vou me auto-sabotar, ou seja, eu espero que a empresa vai investir em mim e se eu não investir eu vou reclamar, obviamente, porque não investiu. E às vezes, você vai lá e você investe, não, mas eu não quero fazer porque não é isso que eu quero. Então, sempre fica assim, uma forma de você se distanciar daquele desenvolvimento, que tem pouco a ver com essa atitude que você está falando. Porque se você pega uma atitude do cara que está sempre se vitimizando, o cara não está afim de fazer, ou ele acha que sempre ganha mal, sempre tem problema com o aluno, sempre tem problema de relacionamento. Tem uma série de sempre ali, estou dando uma generalizada aqui, mas quando a gente vê atitudes que são repetitivas, e aí você fala, volta para o berço lá e vê o que aconteceu, mas como é que um cara ou uma mulher ou um homem que está dando uma aula que são gente madura, mas é que a gente esquece às vezes que a gente está lidando com gente madura. E a hora que a gente pega um profissional maduro, ele precisa ter um autoconhecimento do que foi feito, de onde está e para onde vai, porque senão você fica estagnado, e aí fica no ó a vida, ó azar, fica só reclamando, pá, 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 e a coisa não acontece. E é muito assim, se não está no berço, como é que eu resolvi isso, Ramalho? E agora? E agora? Pô, não tive isso em casa. A Mônica falou muito do chá, do conhecimento, habilidade e atitude. Chá. Chá. A atitude, você pode mapear vendo as pessoas de sucesso do seu lado. Então, se eu sou um profissional e quero crescer, de repente eu tenho que admirar alguma coisa positiva do meu parceiro do lado e vou ver o que ele está fazendo. E eu vou mapeando essas atitudes e vou mudando. Então, tem gente que às vezes nem... que muda de atitude, você percebe isso, muda de cabeça, e consegue se aplicar. Eu me lembro que tinha essa questão no começo, não mais hoje, porque acho que os nossos colaboradores nesse momento estão tão alinhados e a pandemia fez com que eles viessem aguerridos, participando, torcendo para que as coisas pudessem estar voltando e quando voltaram, voltaram com aquela vontade, aquela pegada. E os que não voltaram com essa pegada não estão mais lá, vamos dizer. Mas essa vontade de entrega, você não via há muitos anos atrás quando a pessoa às vezes era professor e personal em momentos distintos. Como professor, ele fazia uma entrega. Como personal, ele vestia a camiseta de autogestor e ele entregava mais. As pessoas que perceberam que ele tem que entregar igualzinho, sendo um professor, lavando a louça em casa, arrumando a sua cama ou se dedicando com o personal, esse cara foi para frente, porque é a atitude de fazer a coisa bem feita independente da remuneração ou do reconhecimento aparente. Às vezes você mora sozinho, quem que vai reconhecer se você fez a cama ou não, né, Mônica? Mas quando você volta para casa e a cama está feita, você se sente melhor. E esse é uma grande responsabilidade ou irresponsabilidade na hora de fazer uma promoção, por exemplo. Então você, eu estou aqui fazendo um trabalho hoje, eu dou uma oportunidade para você, então a Mônica está trabalhando aqui na minha academia, eu dou uma oportunidade de fazer um algo a mais. Se a primeira pergunta dela fala, cara, eu quero te testar, Mônica, para ver se é bom aqui, não, mas eu quero ganhar para isso. Não, estou te dando uma oportunidade aqui. Como é que você pode evoluir nesse sentido aqui, nessa área, para crescer? Porque é sempre assim, primeiro me paga, depois eu te mostro o resultado. Por que você não mostra o resultado antes? Então, mas isso normalmente já é também uma atitude que vem lá de trás. Então, a grande questão... Mas será que não é a gente que constrói isso também um pouco? Deixa a coisa acontecer? Não, é que é assim, a empresa não consegue mudar a atitude de cada pessoa. Quem muda a sua atitude é a própria pessoa. Mas a gente pode, por exemplo, sugerir alguns caminhos que ajudam essa pessoa a se conhecer melhor e ela, por si só, mudar. Então, você tem ferramentas, por exemplo, como o Enneagrama, que você tem lá nove tipos de personalidades com seus drives, com as suas dores, enfim. A pessoa se enxerga ali e consegue, a partir disso, construir uma coisa diferente. Você tem o perfil DISC, que é um perfil comportamental muito relacionado com a maneira como as pessoas se comunicam. Então, se eu sei a maneira como você, Renato, ou você, Gustavo, se comunicam, eu posso ajustar o meu canal de comunicação e isso melhora. Você tem, por exemplo, a carga de liderança. A gente gosta muito de usar aquele teste alfa que compara as suas características de liderança com o macho alfa da natureza e dá um feedback também fantástico de quais são os riscos, enfim. Então, a pessoa que percebe que precisa mudar determinadas atitudes, hoje, ela encontra ferramentas para fazer isso. Então, só não muda quem não quer, é isso que você está falando. Quem não quer ou quem não sabe que precisa mudar. Mas aí você tem um feedback dentro da empresa que pode te ajudar. Ou quem não sabe que pode mudar, né? Porque, às vezes, a mudança, o cara acha que é a personalidade fraca. Eu não vou mudar. Porque, se eu mudar, eu vou estar cedendo contra mim mesmo. Eu sou assim e não abro mão disso. Ou prefere estar certo, né? Eu sempre fui assim. Do que ser feliz. E aí entra aquela frase. Você está certo ou está feliz, né? E aí entra aquela frase que vocês gostaram, né? Qual que é a frase? Solta, agora veio. Agora veio. Assim, algumas pessoas precisam mudar de cabeça, né? A gente costuma dizer que se não mudar a cabeça, você troca a cabeça. Porque chega uma hora que você, como líder, como uma pessoa comprometida em desenvolver pessoas, desenvolver o time, se você tem uma pessoa ali que não aceita minimamente um feedback ou que não busca esse aprimoramento quando ela mais precisa, aí realmente não dá para ficar a vida dando murro em ponta de faca. Eu acho assim, a gente tenta ajudar. Às vezes o problema somos nós, líderes, porque a mudança de modelo do líder, ele impacta de uma forma gigantesca, né? Você mencionou algumas ferramentas de trabalho, até de personalidade e de como você enxerga a outra pessoa e como você conversa com a outra pessoa. E isso funciona tanto de líder para liderado como é o nosso caso, então a gente contrata, então a gente tem que lidar com os nossos colaboradores, mas os nossos colaboradores vão lidar com os clientes que também têm cabeça diferente. E momentos diferentes. E momentos diferentes. E esse que é o grande desenvolvimento de habilidade, talvez, né? Porque isso talvez no conhecimento você pode até estudar, mas se você entende que a forma como você lida com cada pessoa ela é única, ela é diferente, você precisa fazer isso. Ah, não, mas eu não fui pago para isso, eu fui pago para dar aula. E a hora que tem que conversar de maneira diferente, você fala, ah, pelo amor de Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque dar aula é uma das coisas mais complexas que um ser humano pode fazer, porque ele está interferindo na vida. As crianças, no caso de crianças, normalmente olham o professor como um mestre, dentro e fora d'água, né? Digamos, no caso da piscina, né? Então, ele tem que estar realmente muito preparado e muito tranquilo, mas muito consciente de que ele é um espelho para aquela criança em todas as atitudes dele. Não, o que você está falando é muito admirável o profissional de educação, né? De educação física, no caso, que a gente está lidando aqui. Eu tenho o CREF, em natação, você é formada em educação física, eu venho de uma família de educadores, minha mãe, minha avó, minha esposa, todo mundo trabalhou com educação. E a gente vê a responsabilidade que nós temos em nossas mãos, né? Trabalhando com educação. Educação através do exercício físico, educação através da natação, educação através do contato, que a gente tem. Do exemplo, né? Do exemplo. Porque a hora que ele está ali, a transformação, Mônica, que a gente faz na vida das pessoas, uma coisa gigantesca no nosso setor. É incrível. Que outro setor que tem tanta oportunidade como a gente tem de transformar a vida de uma pessoa? Todos os dias. Sem remédio. Sem remédio. E você percebe isso na Páscoa, por exemplo, os nossos professores, eles saem com um caminhão de chocolate dos clientes espontaneamente, assim, tentando... Eu gostava dessa época, porque a minha esposa ganhava, ficava um monte lá e a gente acabava... Não, sabe que uma vez nós sorteamos uma cesta de Páscoa, né? E quem ganhou foi uma senhora que era viúva, não tinha mais a família morando junto e tal. E no domingo de Páscoa, ela foi para a academia, que não é feriado, a gente abre, fazer uma aula de hidroginácio, que ela levou aquela cesta para compartilhar com a turma toda de hidro. Depois ela escreveu uma carta para a gente que a Páscoa dela tinha sido muito feliz em função daquela cesta e dos amigos que ela teve a oportunidade de compartilhar, porque ela ia passar o domingo de Páscoa sozinha. Pessoas cuidando de pessoas, né, Marica? Então, assim, a dimensão da importância daquilo que a gente faz, mesmo com uma simples cesta de chocolate, né? Nós tivemos... Quanto importante pode ser isso na vida da pessoa? Nós tivemos... Nós temos um amigo hoje que é nosso cliente, que é o seu Heili, que tem 86 anos de idade. Ele está, inclusive, floreando o outdoor da nossa academia hoje. e ele pensou em entrar com uma liminar contra a prefeitura para ter o direito de ir nadar, porque estava alterando a rotina dele, não fisicamente, mas mentalmente. Ele gosta daquele ambiente, ele pertence àquele ambiente, e aquele ambiente é dele, né? Então, e isso é construído pelos profissionais de educação física que atendem. Sem dúvida. No caso dele, o professor Jonas tem uma relação de amor ali de pai para filho impressionante, um cuidado, inclusive, de um com o outro, impressionante. Isso é muito legal, né? A forma como a gente impacta a vida e dessas histórias que a gente tem dos nossos clientes, do envolvimento com os profissionais. Isso é muito legal. Eu queria que vocês dessem uma dica, porque aqui, a gente está falando do profissional, a gente fala também da nossa liderança quando a gente nos relaciona, como a gente se relaciona com os profissionais que trabalham para a gente. E tem uma relação muito próxima disso, né? E como é que você identifica se o problema está em nós, líderes e não no colaborador? Como é que essa relação, como é que é isso, né? Como é que a gente está muito assim, olha, estamos dando dica aqui para os profissionais, né? Como é que a gente dá dica para o gestor agora? Vamos se colocar na função assim, bom, eu estou apertando aqui, estou querendo que a pessoa mude, como é que a gente sabe se é a gente que precisa mudar? Então, a primeira grande dica para você, gestor, você tem que saber dar feedback. não é simples, existe uma técnica, existe um conjunto, existe um conjunto de técnicas, né? Que facilitam esse feedback. Porque, basicamente, é o seguinte, quando eu falo é verdade, quando você fala pode não ser verdade. Então, tudo aquilo que você precisa falar para a pessoa, é melhor você não falar, você precisa fazer as perguntas corretas para que ela te diga aquilo. Então, esse é um primeiro grande cuidado. O feedback onde só o gestor fala e o outro fica quieto nunca funciona. O liderado, ele vai se colocar em uma posição defensiva, de dúvida, de resistência e não vai ser produtivo. Então, é importante aprender a dar feedback da maneira correta e sempre nesses feedbacks quem mais fala é o avaliado, é o liderado e não o gestor, o líder. Então, eu vejo muitos líderes, gestores errando justamente na forma, eles estão com a maior das boas intenções, eles identificaram uma porção de falhas e é aquela sessão de feedback que vira, na verdade, uma sessão de apontar o dedo. De correção. E não é esse o intuito. O intuito é que a pessoa desenvolva uma consciência melhor, que ela reconheça aquilo que ela apresentou ou não naquele momento, evitar a palavra sempre, porque ela é injusta, ela também generaliza. Então, a primeira grande dica é essa, você precisa saber conversar sobre isso. nunca, são conversas difíceis. Todo mundo, isso não existe. Não existe. Ah, e a principal delas, olha, essa é a dica de ouro, elogio sempre em público, bronca, pegação no pé, sempre em particular. Duro com os problemas, durando com as pessoas. Você fazer uma reunião para dizer, olha, tem gente aqui que está chegando atrasada, está tudo errado, está tudo errado. chama aquele só que chegou atrasado, conversa com ele, acabou. Para a reunião, para o time, sempre momentos agradáveis, bons, produtivos. Tendo sendo a literal, Você trouxe a questão de ser genérico ou ser mais específico, isso é fundamental, né? Sim. E acho que tem uma diferença, assim, que pode ser colocada, que quando você pede feedback ou você está disposto a dar um feedback, isso pode ser para o lado ruim ou para o lado bom. Então, não necessariamente, se eu for dar um feedback, eu preciso dar um esporro na pessoa. E, da mesma forma, se eu pego um colaborador e falo, cara, me dá um feedback aqui sobre o meu trabalho. Eu também tenho que ter a inteligência emocional aqui de escutar, aceitar aquilo, né, que foi dito e agradecer o feedback. Porque uma coisa que a gente esquece de fazer é agradecer. Porque cada feedback, cada oportunidade que a gente tem de conversar com uma pessoa, mesmo que seja uma crítica dura, e às vezes você está falando um pouquinho mais de técnica de feedback, às vezes a gente pede um feedback para uma pessoa e ela dá, aí você começa a se defender. Não, e agradecer. Mas você que pediu. Agradecer e ficar quieto, né, Gustavo? Obrigado pelo seu feedback. Obrigado e ficar quieto. Não dá de volta o outro. Não, não, a técnica que você está usando para você dar o feedback e eu te pedir está errada. Cara, pode até ser, mas a gente tem que ter também a tranquilidade de... É humildade, no caso, né? Eu acho que sim. Humildade. Que é a atitude também, um valor, né? Totalmente. Eu gosto muito de uma analogia bem simples, que é assim, quando duas pessoas entram numa sala para conversar, às vezes uma sai maior que a outra. Se isso acontecer, tanto para um lado quanto para o outro, está errado. Agora, se as duas pessoas entrarem na sala e as duas saírem maiores, os caras entram com 1,70m e o outro com 1,80m. Se sair um cara com 1,75m na brincadeira e o outro com 2m, ótimo, os dois cresceram. Então, isso aí, de fato, é um feedback verdadeiro, assertivo, oportuno, relevante, de valor. Queria que vocês deixassem uma dica para os profissionais e para os gestores, um para cada um. Então, você gestor, está aqui uma dica de como liderar seu time. E para o profissional, seria assim, você profissional, está aqui uma dica para você ser um melhor profissional. Lógico que a gente está falando bastante disso aqui, mas qual seria uma dica de ouro para cada um deles? De repente, pode ser uma frase que englobe as duas coisas. Quais são as frases, coisas que vocês acreditam? É uma frase que, essa frase aqui, ela tem tudo a ver comigo. Eu vou começar, vou dar uma frase minha aqui para vocês. Eu gosto de falar, tenho repetido isso, vencer ou perder, ele é transitório. E aí, eu trouxe o Roberto Tranjã aqui, você trouxe o valor, conversa o valor aqui. e ele fala assim, eu nunca dou atenção para as coisas que são transitórias, sempre para o que é transcendente. Por isso que a gente pega referências de 400 a.C., da Grécia Antiga, dos grandes pensadores, a gente vai lá para 2000 a.C., Confúcios, 500 a.C., que são as coisas que transcendem. A Bíblia, para quem tem a crença, a fé na religião, seja lá qual for a religião que você tenha, você tem referências que transcendem milhares de anos. E aí, quando eu falei essa frase, eu falei, pô, legal isso aí, eu gostei, ele tinha acabado de falar sobre a transcendência. Então, vencer ou perder é transitório, não é transcendente. Agora, desistir ou persistir é a nossa decisão. Aí, você faz ou não faz, você para ou não para. Então, essa frase, eu meio que carrego comigo. Se eu fosse dar uma dica para a turma aqui, eu falaria isso. Um dia vai dar certo, outro dia vai estar errado. Isso não é problema, isso faz parte do jogo. Agora, o que você vai fazer com isso? Vai gerar aprendizado ou não? Aí sim, a gente tem alguma coisa para a gente ser um melhor profissional ou para a gente ser um pior profissional. É porque igual a gente nunca vai ser. Quando a gente toma uma decisão de ser igual ali, a gente já foi para baixo do sarrafo ali, a gente já não passou, já não vai fazer o índice, já deu ruim. Vai fazer o índice. Faz sentido? Sim. Vai fazer o índice, um centésimo por segundo. Pô, me para agora, me para agora, agora eu vou. um centésimo, olimpiana, pega aqui, vai lá, pega a visão. Qual que é a sua? Dá uma dica para a turma. Na verdade, é a mesma. A mesma que eu dei aqui? Não, a mesma para os dois. A mesma para o gestor e para o professor. Tá bom, vocês iam roubar a minha frase. Não, não. Aí até é uma questão de crença, é uma frase que eu amo. Pronto, é isso que eu quero. É, o universo conspira em seu favor. Em meu favor, no seu favor, no seu favor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque quando você joga para o universo uma coisa boa, ele te manda de volta uma coisa boa. Quando você joga para o universo uma coisa ruim, pode ter certeza que ela volta também. Então, se você é uma pessoa que está sempre antenado em coisas produtivas, em coisas boas, gaste a sua energia com coisa boa. Não gaste seu tempo, sua energia, com coisa ruim, porque o universo conspira. e ele manda de volta mais do mesmo. Muito bom. Se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi, você não vai colher banana. Então, o universo conspira, toma muito cuidado com os seus pensamentos, procura mantê-los num nível elevado e você vai ver que a vida vai fluir com muito mais facilidade. Bela dica. Facilidade. Bela dica. E aí? A minha dica também, porque são dois seres humanos absolutamente iguais. Então, a dica é exatamente a mesma. A frase é você está aonde você construiu para estar. Não é responsabilidade de ninguém, senão somente sua. Fala de novo, porque você encontrou uma entonação boa. A M ou FM? FM. Você está aonde você deveria estar, onde você construiu para estar. Muito legal. Contextualiza, vai? É isso. É autoexplicativo. É auto-responsabilidade. Eu não posso culpar pandemia, governo, gestor, esposa, filho. Eu estou aonde eu construí para estar. Que é uma outra forma de dizer exatamente o que você disse, Mônica. O universo conspira. Agora, se eu tiver essa auto-responsabilidade e saber que eu estou ali porque eu construí aquele caminho. E o gestor também. Então, se eu estou tendo um problema recorrente sobre este problema dentro da minha academia, eu construí para estar ali. Ou seja, eu não enderecei aquele problema de uma forma efetiva antes. E o colaborador, se ele está sendo chamado no terceiro trabalho por uma questão de comportamento, ele também construiu estar naquele lugar. Então, é tudo responsabilidade do ser humano. Responsabilidade do próprio. próprio ser humano. Próprio. Então, turma, pega essa aí. Muito legal ter vocês aqui. Encerramos o nosso podcast. Ah, que pena. Já? Hã? Já passou rápido. Estão falando uma hora que eu estou tentando fazer aqui. Uma hora, meu Deus. Uma hora de conversa. Foi espetacular aqui. Depois, na edição, vai dar menos, mas quem assistiu aqui ao vivo... Na edição, corta mais o Gustavo, tá bom? Eu tentei equilibrar. Eu falei 20%, 20, 40, 40. Foi isso que eu falei. Mas na edição aqui, quem assistiu ao vivo aqui, tá vindo na íntegra, a resenha aqui, as brincadeiras. O podcast, ele vai ter uns 30, 40 minutos aí. Vai ser um podcast. Mas queria agradecer a presença de vocês aqui, que foi demais. Belos ensinamentos, tanto para o gestor, quanto para o profissional que está ali, que às vezes tem a questão da liderança. E acho que a gente abordou um ponto aqui que é importante, que vocês falaram aqui no final, que eu achei fantástico, que é, independentemente se você for um líder ou liderado, se você está à frente de um time ou se você está ali recebendo o direcionamento do que fazer, você pode ser um líder de si próprio. E a hora que você tem esse poder na sua mão, é libertador, né? Cara! Isto é libertador. Sem dúvida. Está na sua mão. Bora lá. Está abraçada. Na do crawl, costas, peito ou borboleta? Escolhe um. Vamos que vamos. Então vamos de óculos. Então bota o óculos aí. Eu vou de medley. Os quatro estilos juntos. Aos seus lugares. Vai! Ih, agora vai entrar. Ô, Mônica, faz tempo que você não põe isso aí, hein? Valeu, turma. Faz tempo, faz tempo. Fim de festa. Valeu, obrigado. Aê, lá em cima. Ó o Ed. o Ed. Obrigado.